Silvano Alves, de Almeida Góes, é um peão de bandeiro brasileiro, tricampeão do mundo, ganhando em 2011, 2012 e 2014. Em 2010, fez parte da seleção brasileira que conquistou o bicampeonato da Copa do Mundo da categoria. Para muitos, é o melhor atleta de rodeio em touros que já existiu. 2005 foi o ano da primeira vitória para Silvano Alves, com uma montaria em rodeio, uma das maiores do Brasil, realizado na cidade de Cajamar. O então adolescente, de 16 anos, levou um prêmio, uma motocicleta, e a partir de então, ele acelerou rumo a outras conquistas. Somente em 2014, o brasileiro Silvano Alves colocou no bolso 1,4 milhão de dólares em premiações, fechando o ano como o homem mais bem remunerado em sua profissão em todo o mundo. Atualmente, Silvano Alves vive com a esposa e os dois filhos em um rancho em Decatur, no estado do Texas, nos Estados Unidos. Inscreva-se no canal no canal no solucionário Silvano Alves.